Será que é o Varo aqui? Será que é o Varo aqui? Sete paredes? Acho que vai... Oh! Que porra é essa, mano? Caralho! Não é hack não, não é hack não! Qual setor de Goiânia você mora, mano? Quer me dar uns pegs, é, véi? Quer saber o setor que eu moro pra quê, mano? Pra quê, mano? Só ia rodar o setor me procurando? Esse cara quer me assaltar ao vivo, véi! Oh, é... Isso, você tem que abrir o paraquedas? Que isso? Oh, é... Oh, sério! Ou esse cara é pro player ou ele é hack, mano O cara não errou um tiro Todos os tiros dele acertaram Nossa, tem 3, 3, 3, sei lá, 2 Eu vou correr pra pegar a Bison, foda-se Mano, o cara acertou Todos os tiros de pistola, véi Todos, o cara não errou nenhum, mano Todo, ele fez, tá, 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 tá Ai, eu morri Nossa, é o cara aqui na minha frente, né? Cara, quando você morreu, eu senti que ele de paraquedas O cara não morreu paraquedas Caralho, cara, cara Calmei, calmei, vai caigando Peguei, peguei Tem mais, cara, mais, cara Tem? Tem, tem, tem mais, tem mais Que isso, irmão? Ali, 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 ó Passou correndo aqui, ó Olha Aqui, ó Ai, ai, caralho, ai, caralho É hack, mano O cara me deu pré-fire Que porra é essa? Tá louco O cara me deu pré-fire, mano Aqui, ó, que isso? Tá aqui comigo, tá aqui comigo Tá? Que porra Que porra é essa, mano É hack, é hack É hack, velho É hack mesmo Bora ver ele, bora ver ele Bora ver ele, bora ver ele Olha que filho da puta Olha que filho da puta, mano Denuncia, denuncia Ah, eu tenho culá aqui, mano Mano, ele me deu pré-fire mais insano, velho Não tinha como Meu amigo Esse aí ouviu o passo na lama, velho Calma aí, como é que eu denunciei ele? Nossa, eu queria expectar ele A gente tem gulag ainda, né? O cara ouviu O cara ouviu O passo mais alto da vida dele, velho Nossa, não é possível, velho Mano, bora tentar ganhar essa partida Já que a gente consegue Porra nenhuma, né? Vamos ganhar de hack, o caralho Mano, ganha de hack, meu Deus Mano, quando eu entro, cai hack O nick dele na Twitch é Awesomein1737 Pela ele Não dá, tinha gulag Ele já matou todos os caras que faz live Todo mundo já deu ban Só que o Kod não faz nada Padrão Bora comprar um Pra gente pegar o de uma caixa Cara, tem um cara aí, né? Nossa Deve ser Deve ser, deve ser É ele Ele tá dando ghost, velho Será que ele tá dando ghost? Ou ele já limpou? Não sai não, não sai não Será que ele tá dando ghost? Ou ele... Ele não é hack Ele tem... Aham Não, não é hack não Ele só dá pre-fire sem vant Nem é hack não Ele tá jogando solo versus... Não é hack não Não é não Ele tá jogando solo contra squad Ele tá sozinho Ele tá jogando solo contra squad, velho Olha, ele tá sentindo cheiro Ele tá sentindo cheiro Sentiu o cheiro? Negados O cara é muito bom O cara é muito bom, velho Não é não O cara é muito bom O cara é muito bom Não é hack Não é hack Não é Não é hack O cara pode não tá vendo não Não tá vendo não Meu amigo O cara é bom, cara Mano, ele tá de fal branca Ele tá de fal branca Ele levou o time inteiro Marcou no meio do nada Tá mirando pro céu Agora ele pegou o sniper Eu quero ver as balas de sniper Tá vendo o relógio? É o vant dele Tá olhando o vant de boa Olha lá Será que é o varo aqui? Será que é o varo aqui? Sete parede? Que porra é essa, mano? Caralho Não é hack não Não é não Não é, não é Isso aí é Quando os caras varam assim É habilidade, mano Nossa, mano Ele errou, tirou, ele viu Que ele não é hack Matou um outro de trivela, velho Será que é isso? Será que esse cara vai bater o recorde mundial de kills, mano? Os caras estão colonados daí, velho Eu vi esses dias um cara O cara matou 57, eu acho, o hack Mano, o cara tá com 21 mil Agora que ele vai comprar o loadout, ó Ou não Que? Que? Vou pegar ghost, velho É Olha lá, o cara vai puxar o quê? Foul 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 Ghost Foul e HDR Olha, olha os vantagens dele Ele tem que ter nada nas vantagens, velho Que? Que porra é essa, mano? Meu Deus, cara Oh, se esse cara morrer, mano Oh, se esse cara morrer, velho Olha os quicks, olha os quicks Olha os quicks Olha os quicks O cara tem quicks melhor que jogando multiplayer, olha lá Vara, vara, vara Vai, vara Meu Deus, vai Vai, vai Skin meta É, skin meta, velho Isso daí, velho É, eu tô jogando Super Saiyan Instinto superior, velho Foda-se, é um pouco Instinto superior, mano Não, esse cara tá diretamente no YouTube aqui pra ver se toma um ban de leve Vou postar a certeza, mano Vou postar a certeza, mano É porque, é É porque tem que calcular Tem que calcular O hack, ele não Tipo, se o cara tiver longe, eu acho que ele não calcula o drop, saca Ele não calcula o drop Ele usa essa conta mó tempão e não é banido Vem Esse cara parece que caça os streamers tudinho e fica matando os caras e não é banido, saca Vamos ver se pega uns 100k de view no YouTube pra ver se ele não toma um ban Olha isso, mano Nossa senhora É o reloginho É o reloginho Olha isso, velho Não tem Não, não tem Ele não tem embote, não, né Os caras no chat aí falando Não tem, não Imagina Tem, não, pô Não, não tem, não Não, não, nem tem Que isso? Nunca vi embote Nunca vi um embote desse Não é embote? Não O que que é isso? Não existe, velho Mano, se ele morrer eu piro, velho Mano, se ele morrer eu piro, velho Não é possível, velho Olha isso, mano Agora ele ligou Agora ele ligou o bagulho assim, não foda-se, velho Nossa, mano Nossa Que porreça, velho É phase, mano É phase Ó, ó, ó Vai morrer, vai morrer Morre, por favor Morre, morre Morre, por favor Nunca te pedi nada, cara Só morre, por favor, mano Caralho Ele puxou o cara lá da puta que pariu, velho Que porra é essa, mano? Caralho Que isso, velho Não, não é hack não, chat Não é não, não é não, não é não Mano, isso daí é coisa da nossa cabeça, velho Tá limpo, velho É o reloginho, é o reloginho Certeza, é o reloginho É o reloginho Não, ele não tá nem disfarçando mais, velho Ele cagou pro bagulho, saca? Já denunciaram ele várias vezes e continuou de boa Nossa, aí é foda, hein, velho Ativizam Não, ativizam Aí é foda, hein, velho Não achou nada no PC dele? Não, acho mais que eu fiz aquele vídeo do Bruninho Do outro hack lá Os caras Tem um monte de gente Não acreditou que o cara era hack, não Esse aqui eu quero ver os caras falarem Não, não é hack não, velho Não é hack não, velho Esse aí não Nem tem hack, não Olha isso Ele ouviu uns caras, ele ouviu uns caras no fio aí, mano Matou o Goku, matou o Goku no chat ali Nossa, ele matou o Goku, velho Nooooooo O cara é gótico demais, velho Olha isso Não, cara não é hack não, galera Cara não é hack não Matou o Goku, velho Nooooo Oh, eu queria muito que esse cara morresse, velho Ele matou dois, ele matou dois, velho Ah Cê viu? Sério? Que? O cara tá com quarenta e três kills já, mano Ah não, vinte e nove Vinte e nove Perdão, eu li errado Vinte e nove Porra Ô, já entrei em choque aqui Já falei pronto O cara vai bater o recorde Record mundial aqui, mano Mano, o cara estunado Ele com... Nossa Que porra Que porra Quanta hell, mano Cara, o cara matou o Goku, o Shihamadara agora O cara tá matando Falta o Luffy Cadê o Luffy? Matou o Madara Cadê o Hakirama? Cadê o Kaluco agora? Meu Deus do céu Mano, o lance é Ele não consegue puxar em dois caras ao mesmo tempo Então se chegar dois Tipo um de cada lado Consegue, saca Só que é foda Porque o cara sabe Caralho, mano Que véi Eu pisquei Eu matou o cara Nossa, não Essa Ou Se levasse esse aí Era God Meu Deus Ele vai dar um jump Quer ver? O cara É phase, mano Nossa O cara é muito phase, véi Olha lá, ó Olha lá Olha o pixel Olha o pixel Caralho, que isso, mano Que porra é essa, véi Tem oito caras assistindo ele O cara tá dando show aqui, mano Pois é, eu queria um curso, mano Nossa Pegou um recon Não, vocês viram que antes ele tava tentando acertar uns tiros, né Aí, tipo Ele desistiu na metade do jogo Falando, foda-se Vou me ligar o embot no máximo aqui Ele pegou a coroa pra todo mundo caçar ele, velho Caralho, ele tá de Caralho, olha isso Ai, que pariu, mano Ele vai pegar 50, véi Será que ele pega mais de 50? Vai, vai pegar 50 Vai pegar 10 mil Olha isso, mano Mano, o cara tá de falta é irmão, véi Não, mano Falta é irmão, véi Eu tô vendo ele Eu tô vendo o jeito que ele joga Pra ele depois bater o Sharingan, tá ligado? É, ué Pra que você vai bater o Sharingan? Ele acabou de matar o Madara, o Goku O anime inteiro ele matou, velho Uau Uau Isso Uau Lixo 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 Caralho Caralho Nossa, que delícia, cara Essa foi a morte mais satisfatória que eu já vi, véi Meu Deus, foi muito bom Nossa, foi muito bom, véi O cara pra morrer usando hack tem que ser foda, né, véi? É tipo, o cara pode ser o hack que for Se ele trombar com três caras de uma vez, ele não aguenta, saca Ele foi trombar com dois, ele tomou o Refrag Muito burro, mano Ele é Ghost, se pá tá na sua live Ele deve tá na live mesmo É foda Ele deve tá na live mesmo Tá ligado? Mano, se você tá assistindo isso Você é um merda, véi Sério Você é um merda, véi Ou Melhora, véi Melhora, véi Ganha a partida pelo menos, cara Cara, usa o negócio e perde ainda, mano Vou te falar, viu Tá ligado?